A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu me sinto muito bem. A experiência é maravilhosa. Isso te dá a brilhão. E isso te dá a oportunidade de ensinar a jovens sobre o tradição e o futebol. Eu acredito que essa prática vai ser uma boa, porque isso dá uma exposição para uma jovem jovem. Então, eu me sinto muito, excelente! Amém. Ok, bom. Obrigada. Então, como você se sente agora sobre a atmosfera e o Lufuco 2019? Então, o Lufuco 2019 é um grande evento que eu veni a passar. Porque desde que eu vim aqui, foi apenas em 2015. Eu nunca vim aqui antes. Novo, isso é minha segunda vez. Mas ainda é minha primeira vez que eu veni em todo o Lufuco. Sim, mesmo que ainda é frio. Mas eu posso dizer que ainda é um bom evento. Sim. Ok. Alguma mensagem para a jovens? Desculpa. A mensagem para a jovens? Primeiro, eu só quero encarar as jovens, especialmente as jovens que ainda querem participar no Lufuco. Eles ainda vêm. Porque eu sou um exemplo de uma pessoa. Eu fui para em 2015, onde eu ainda fui meu primeiro ano em ITI em Cape Town. E agora eu tenho terminado. Eu estou qualificado por uma profissão. E mesmo que eu não consegui um trabalho, eu ainda estou procurando e procurando para uma pessoa. Mas o meu empurrão com eles é que eu tenho experiência. 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 Isso é o que faz isso mais uníquo do Tenacol. Sim, você pode ter uma das copias. Isso, isso, isso. Sim, isso é o que você quer dizer. Why Fiber? Wireless Fiber. Não usamos Fiber cables. Essa é a tecnologia que nós usamos para tirar o internet de qualquer área. Não importa o quão grande área é. Então, isso é um outro dispositivo maior. Isso é Wytel. Nós somos um serviço independente. Wytel foi criado com a missão e visão, que é oferecer e render internet de serviços, para os usuários de casa, para os negócios, para os negócios e para os negócios. Então, o que nós usamos, é o que é chamado de Fiber. É um... É um... É um outro serviço que usam fiber cables. E nós não usamos fiber cables. Nós usamos um pequeno dispositivo, que eu vou mostrar para você, que está fora do nosso tento. É um pão de poder, algo assim. É um pão de poder. Então, é um pão de poder que usamos fora da casa ou da empresa. E para trás... O que eu fiz, é um pão de poder. Isso faz uma torre em qualquer região ou local. Então, o que isso faz, é que nós temos uma torre em algum lugar na esquerda. Então, isso faz o lado da esquerda. Para pegar um pão de poder. Então, o signal passa a passar por um pão de poder. Então, a instalação faz aproximadamente 30 ou 20 minutos para instalar. Quando eles começam a pagar o caro a pública, não, não, não. Sobre a empresa. Isso, não. Não, não. Isso. Isso. Eu tinha um desílo Abu Funga. Não, não. Isso. Nós temos um desílo real, pois eles são mais feitos. Não, não, não. Eles estão mais feitos. Ah, é uma pessoa não tem permissão para eles. A gente tem que fazer isso, então eu estou a fazer isso. Ok. Mas o que a gente vai fazer isso? Oh! O que é isso? É isso aí. Um. O que é isso? Um. 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 We actually want them to come, so we educate them on how they're Electoral Voting Machine Wax, porque são as máquinas que vamos usar para as eleições no 27 de novembro. Você pode votar mais de duas vezes, não é? Não, na verdade, você pode rectificar seus erros, mas isso só leva um voto. Uma vez que você clica o botão verde, você clica o botão verde, e é isso. Você pode pressar muitas vezes, mas uma vez. Ok, e seu nome? Oh, eu sou Rauha. Rauha? Sim. Quem? Oh, eu sou Rauha Hainonga. Ok. De Vindic? Sim. Ok, bom falar com você agora. Quem eu me mando o botão eu e assim, o botão eu e levia as o botão. Por exemplo, se você quiser colocar o botão, deixa eu dizer a ti. Aí você pressa o botão. Aí você pressa o botão para ver o botão. يpança o botão de vermelho. Sim. Depois de registrar-se, eu vou fazer isso. Ok. Sim. E o nome é? Mr. Gavari. Ok, Mr. Gavari. O que você oferece ao público aqui? O seu celular é especial. Ele deve chegar. Ele deve chegar antes do Lufugo. Ok. Ele está desconto. Um bom preço. 180 dólares. Um pequeno. 560 dólares. Um smartphone, WhatsApp, Facebook. Um grande set de E-Blade. 1,200 dólares. Muito bom. Alguma coisa que você quer dizer? Não, tudo está bem. Como ele disse, ele explica tudo. E qualquer serviço que ele vai fazer, ele vai ser o serviço. Ok, o que oferece você este ano? Nós oferecemos formagens para o próximo ano. For DPP, a escola pública, a escola pública, a educação e a kindergarten. Então, você tem a escola, a kindergarten... E a escola pública... Mas todos estão aqui. Você ainda tem espaço para novos que querem começar o próximo ano? Sim, nós temos. Ok. Muito obrigada. Bem-vindo ao Utapi Town Cancer. Bem-vindo ao Urufuco em particular. Este stand representa Utapi e Urufuco. Nós temos muita informação sobre Urufuco. Primeiramente, nós estamos vendendo alguns produtos para promover Urufuco. Como você pode ver, tem um log para Urufuco. Ele custa 13 milion dólares. Também temos o Urufuco de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Contém tudo sobre Urufuco. O magasino também. Temos diferentes volumes. 2018, 2017, 2016. Também temos algumas matérias promocionais, como cap. Compris de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Aqui, você pode ver que temos t-shirts. Just 15 milion dólares disponíveis. Shirt e break suit. Além disso, como você pode ver, esses postos estão falando sobre Urufuco. O Urufuco é sobre o Urufuco. Toda a informação está aqui. Este é o nosso senio de ajuda. Como você vê, o brai está aqui. Langaga e outros estão aqui. Toda a informação está aqui. Então, vamos para casa. Então, vamos para casa. Eu sou Simeon Aluento Canjala. P.R.O. da Câmara Regional Council. Para dar uma informação sobre o nosso stand. Nós estamos aqui, como outros exemplos. Nós estamos aqui para marcar a Câmara Regional Council. Para dar informações sobre a Câmara Regional Council. Nós estamos vendendo o nosso material. O que é o meu trabalho é 700 milionários. O que é o meu trabalho é 150 milionários. O cabelo são 150 milionários. Os meninos são 16 milionários. Os meninos são 16 milionários. Os meninos são 35 milionários. E nós temos um USB. E um ponto. E um pen. Ok. Beleza. Ok. Meu nome é Magana Mohamara. Eu sou da Câmara Regional Council. O que ofereces ao público aqui? Nós estamos aqui para oferecer informações sobre a Câmara. O que é isso? Ok. Um... Nós vamos oferecer informações sobre a Câmara e Câmara. O que é isso? Ok. 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 a tecnologia adequada e oferecer valor adicionamento para os locais endômenes que estamos tendo. As questões como fazer jambes de embe, você pode ver embe aqui, fazer jambes de untete, conhecido como untete encabango, científicamente conhecido como hibisco subterrifa. Você pode também fazer jambes e tea. Então, com tudo isso, você pode treinar os membros de comunidade em como eles podem adicionar valor para os locais endômenes e fazer um dinheiro para eles. Esse é um jardim no centro do Olufuku. Esse é só um dos jardins que você pode encontrar no Olufuku Cultural Festival. O que nos impressionou, obviamente, é o desenho das flores, as plantas, é que esses pessoas, os promotores desse jardim, acham que eles encontram para criar suas próprias flores e realmente fazer uma apresentação incrível. Gashindi, com sua admiração para as coisas de vida, ele foi animado para nos mostrar. Gashindi, é muito bonito, estou muito impressionado, acho que vou fazer algo assim. Onde? Eu acho que sim. Para a minha vila. Para quem você está aqui? Eu já quero. Já quero. Para a minha diretora, as nascimento, como se estão aqui, eu quero que eles estudem o que vocês vão fazer, eles tratam. Explorões, o comida, as suprir. E também, com mais informações, no tipo de estrangeira. Como as questões. Que essas pessoas ficam aqui e que elas ficam aqui. Ao invés, eles fazem isso. E a igreja. A igreja. A igreja. A igreja. A igreja. A igreja. E aí